Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, esse cabelo não tá disponível ainda, beleza? Ele vai chegar a qualquer momento, porque é o seguinte, lá no mapa sai um item por dia galera Então, se você já quiser entrar no mapa lá pra tá farmando, ele vai sair a qualquer momento galera, ele vai sair daqui a pouquinho Ó, onde eu trouxe aqui o item aqui ó, deixa eu ver se já tá aqui na capa Ele não tá aqui na capa, não, não tá na capa aqui o item que eu trouxe, aqui ó, tá aqui ó Eu trouxe esse item ontem, um pouco antes e depois ele apareceu lá, beleza? O mesmo esquema aqui galera, já tô trazendo antes, se vocês quiserem tentar ganhar o item, ó Esse que eu trouxe ontem, ele tá aqui ó, 430 pontos Galera, os itens quando chega aqui, quando é o mais caro é 500 mil pontos galera, beleza? Só se for que nesse cabelo é um cabelo top galera, então pode ser que chegue a 500 mil pontos aí E as vezes cair tem na roleta aqui também, mas como já tem esse aqui, eu acho que ele não vai vir em roleta não, vai ser ponto Vou tá explicando pra vocês como que funciona o mapa aqui pra quem não sabe como que funciona Galera, aqui é o seguinte, tem as missãozinha que atualiza aqui a cada 3 minutos que você pode tá fazendo, ó Que nem aqui ó, salte 300 vezes, vai tá ganhando 750 pontos Fique parado por 3 minutos, pule 300 vezes, que nem tá aqui, corra tantos passos, beleza? Clique na tela, essas são as missãozinhas Completando as missãozinhas, galera, ganha 750 pontos, beleza? Tem a roleta aqui também, galera, que você pode tá rodando a cada 5 minutos aqui Você rodando pode cair aqui em pontos, beleza? Você pode tá ganhando pontos, se cair no item, você ganha um item limited, beleza? Aí vai descer a tela de resgate, se você resgata seu item Beleza, pessoal? Ó, aqui galera, a cada meia hora no mapa você ganha 10k de pontos Se o bônus estiver ativado, se não estiver ativado você ganha 5, beleza? Beleza? Tem as missãozinhas aqui também que você pode tá fazendo, ó Que nem essa aqui, salte tantas vezes Ó, tem duas igual, ó, salte tantas vezes, ó Olha lá, dá pra completar duas Joga por 120 minutos, beleza? Então, conforme você vai completando aqui Vai liberando no outro dia as missão Pra vocês é diferente, galera Porque aqui tem duas igual pra mim Mas ela vai ser diferente pra vocês Conforme vocês vai completando, vai mudando as missãozinhas ali Beleza? Então é assim, galera, que você vai conseguir ponto Se vocês não pegou nenhum desses itens Você pode estar pegando ainda Beleza? Como eu falei pra vocês O item vai chegar a qualquer momento Porque nesse mapa aqui chega um item por dia, galera Então, esse chegou ontem Eu trouxe um pouco antes Beleza? Para os nutreiros que ficam falando aí Que eu trago os vídeos atrasados Trouxe antes daqui Fala que tá atrasado aí Sou nutreiro Eu vou banir você Tá bom? Comenta aí que tá atrasado pra me te banir Tô louco pra banir um hoje Tô brincando, galera Não é porque os nutreiros falam que eu trago o vídeo atrasado Aí, né, galera? Mas tá aí, né? Não vamos esquentar pros nutreiros, não Ó, então, galera Eu já tô trazendo o vídeo aí Beleza? Daqui a pouquinho o item sai aí Porque é um item por dia nesse mapa Que todo dia chega itens novos aqui Beleza? Então, galera É isso que vocês têm que fazer aí Pra ganhar o item Juntar a ponta aqui Juntou os pontos suficientes É só clicar aqui e tá reivindicando Já tô trazendo o vídeo logo aí Que daqui a pouco o cabelo chega aí, beleza? Se atrasar muito Mais tarde ele chega aí Mas Já tá lá Então vai chegar Quem quiser ter a chance de pegar Recomendo Já tá entrando aqui no mapa E tá formando o ponto Beleza, pessoal? Então é isso Vou tá deixando todos os links aí Na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós e tchau Fui, adiós e tchau